Pessoal, hoje decidi falar um pouco mais a respeito do meu personagem. Espero que gostem. Anubis. De acordo com a antiga religião do Egito, Anubis era o deus dos mortos, da mumificação e do submundo. Guardião dos túmulos e juiz dos mortos, ele era representado com o corpo de homem e a cabeça de um chacal, sendo considerado ainda a primeira múmia do Egito antigo. A origem do seu nome parece ser uma derivação de inep, que significa purificar, ou apodrecer. De fato, na língua egípcia antiga, seu nome era Ampu ou Impu, e Anubis nada mais é que a versão do nome convertida para a língua grega. A ideia de mostrá-lo com a cabeça de um chacal pôde ter nascido da observação do comportamento dos animais selvagens, rondando os cemitérios, retirando e desmembrando os corpos das sepulturas construídas com pouca profundidade. Do mesmo modo, os egípcios acreditavam que, caso um corpo não fosse devidamente preparado e mumificado conforme as indicações usuais, este seria devorado pelo deus com cabeça de chacal. Por isso mesmo, Anubis é acreditada a invenção do embalsamamento, o que o tornou associado à mumificação. Os adeptos da antiga religião egípcia acreditavam que Anubis presidia as seções de mumificação, por ser o guardião de tais técnicas. Outra de suas funções era a de ser o guardião das tumbas, bem como ser o juiz dos mortos e o condutor das almas ao pós-vida. Dentro da mitologia egípcia, Anubis era o filho de Néftes, a deusa dos desertos com o deus Osíris. Sua filha era Kebeshete. O deus chacal teria sido responsável por embalsamar o corpo de Osíris, sendo um dos 42 juízes, número correspondente às províncias do Egito Antigo, que compunha o tribunal responsável pelo julgamento do recém-morto. Anubis seria o responsável por conduzir os falecidos à presença de Osíris e presidia a cerimônia da pesagem do coração, que decidiria o destino da alma de seu dono. São raras as ocasiões em que aparece representado sob a forma totalmente humana, tal como se vê, por exemplo, na capela do templo de Rancés II em Habidos. A cor de sua face é invariavelmente negra, o que se especula ser uma referência à cor do cadáver em meio ao processo de mumificação. Seu culto está patente nas necrópolas, nas quais estão registrados preces e hinos que evocam sua proteção, além das paredes das mastabas mais antigas. Os principais centros de culto de Anubis no Egito foram a 17ª província, em especial sua capital Sinópolis, além de Licópolis, atual Asiúte. Cônjuge, Amput.